Eu entendo que é chegada a hora de buscar interlocução. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da república. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido. Precisamos pacificar. Obrigado.